Olá, bem-vindos a mais um vídeo da série Descomplicando a Kabbalah. O tema de hoje é sobre Mashiach. Vamos continuar falando de Mashiach, do Messias. Quem é Mashiach? O Messias judeu. A redenção messiânica será introduzida por uma pessoa, não é Deus, é uma pessoa, um líder humano, um descendente dos reis Davi e Salomão. Davi era filho de Salomão, então um descendente direto de Davi e de Salomão, que irá restabelecer a dinastia real davídica. De acordo com a tradição, Mashiach será mais sábio do que Salomão foi. Salomão é tido como o maior sábio da história da humanidade. Mashiach vai ser mais sábio que Salomão e será um profeta em torno, quase no nível de Moisés. Moisés foi o profeta mais elevado que teve e não terá outro como ele, mas Mashiach vai ser quase do mesmo nível de Moisés, como profeta. Desde a destruição do Santo Templo, em cada geração existe ou há um indivíduo, uma pessoa, um ser humano, um descendente da casa de Davi que tem o potencial de ser Mashiach. Não quer dizer que ele vai ser. Então, todas as gerações teve um que tinha o potencial. O Reb de Lubavitch, por exemplo, foi um que era descendente de Davi e tinha potencial de ser Mashiach. Se a qualquer momento os judeus são dignos de redenção, esta pessoa seria dirigida de cima, lá de cima, para vir aqui e assumir o papel do Redentor. Então, essa pessoa, que é uma alma que está lá no Éden, vai descer no corpo desse descendente do rei Davi e do rei Salomão, porque nem ele sabe quem é ele. Eu já disse isso em outros vídeos. O Mashiach pode já estar entre a gente e ele não sabe quem é ele ainda. Em cada geração há um descendente da casa de Davi, que tem o potencial de ser Mashiach, durante a era messiânica. Durante essa era, a era messiânica, o Mashiach terá um papel duplo. Tem duas funções principais. Ele será um monarca, ou seja, um rei, governando toda a humanidade, o mundo todo, com bondade e justiça. Justiça. Muita justiça. E defendendo a lei da Torá. O que vai valer nesse reino único para toda a humanidade é a lei da Torá. Que serão 613 mandamentos para os judeus e 7 mandamentos para os não judeus. Então, não quer dizer que só os judeus se salvem igual muitas religiões. Não, todo mundo, todas as nações vão se salvar, se merecerem. E quando o Mashiach chegar, que ele implantar o reinado de Mashiach, os judeus, quem é judeu, vai ter que cumprir 613 mandamentos. Todos eles. E vai cumprir com alegria. Porque é a alma que vai entender isso. Para os não judeus, 7 mandamentos. Que são os 7 mandamentos universais, ou os 7 mandamentos de Noé. Ele também será o professor supremo. O canal para as dimensões mais profundas da Torá. Aí sim ele vai ensinar a Kabbalah mais profunda. Kabbalah. Que a gente não consegue nem entender. O que será, então, revelado por Deus? Essa profundeza na Torá, na Kabbalah, no lado místico e esotérico da Torá, vai ser revelado por Deus através de Mashiach. Como identificar Mashiach? Como a gente identifica que o Mashiach é o Mashiach? O Mashiach não é identificado por sua capacidade de realizar milagres que abalam a terra. Não. Na verdade, ele não é obrigado a realizar milagres. Ele pode realizar milagres. Mas não é obrigado. Não quer dizer que um milagreiro vai ser Mashiach. Ou não quer dizer que o cara que faz milagres pode ser Mashiach. A realização ou não de milagres não o desqualifica. A seguir, eu vou apresentar os critérios. Não eu, né? O conhecimento dos sábios judeus. Para identificar Mashiach. Isso está no Zohar. Conforme escrito por Maimonides. Quem identificou esses detalhes foi o nosso grande sábio Maimonides. Se vemos um líder judeu que, a, trabalha no estudo da Torá e é meticulosíssimo detalhista sobre a observância das mitzvotas, ou seja, dos mandamentos. B, ele influencia os judeus a seguir os caminhos da Torá. Então, ele influencia todos os judeus a seguir os 613 mandamentos. Se a pessoa conseguiu todos esses esforços e depois reconstruiu o templo, o templo sagrado lá em Jerusalém, e ele facilita a reunião, o ajuntamento de judeus na terra de Israel, então temos certeza de que esse, ele, é o Mashiach. Então, espero que tenha esclarecido um pouquinho mais. A gente vai dando essas pílulas pequenas nos vídeos, falando e explicando de Mashiach e da era messiânica. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até lá. Fiquem com Deus e até lá.